Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e, na verdade, eu vim trazer uma notícia bem rapidinho aqui pra vocês. É quase que um plantão database ou um drops de notícia, né? Quase isso. Mas, enfim. Gente, é o seguinte. Vim trazer novidades a respeito do filme reboot de Resident Evil. Aquele novo filme, aquela nova saga agora, cinematográfica de Resident Evil, que não tem nada a ver com os filmes da Mila, tá? E que é dirigida pelo Joannis Roberts de Medo Profundo e outros longas. É o seguinte, galera. Primeiro, o filme, ele tava programado pra sair no dia 3 de setembro. Isso a gente já tinha comentado anteriormente aqui. Depois, o filme, ele foi adiado agora, mais recentemente, pro dia 24 de novembro, tá? E aí, a data de lançamento do filme aqui no Brasil, de acordo com a Sony Pictures Brasil, era no dia 2 de setembro. Ou seja, um dia antes da estreia mundial. E aí, eu não sei exatamente como ia ser essa questão de um dia antes aqui. Eu não sei em que outros lugares que teria essa diferença também de data. Mas, como desgraça pouca é bobagem, o filme no Brasil foi adiado mais ainda, porque agora ele vai sair no dia 2 de dezembro. Essa informação, ela foi confirmada pro IGN Brasil, pela assessoria da Sony Pictures mesmo, aqui do nosso país. Então, não vai ser agora que a gente vai ter novidades, que a gente vai poder assistir o filme, né? Novidade, na verdade, a gente pode ter agora, né? Quem sabe aí no próximo showcase, no dia 15 de abril, a gente tenha, de repente, um teaser do novo filme, alguma coisa assim. Até porque as filmagens já acabaram lá em dezembro. Então, já dá tempo da gente ter alguma coisa aí, ou um teaser, ou as primeiras imagens, ou um pôster, quem sabe, né? Até porque, gente, eu preciso de uma imagem desse filme pra poder fazer as thumbs aqui pra vocês, né? Pelo amor de Deus. Enfim, eu tô trazendo essa notícia bem rapidinha pra vocês. E não esqueçam, então, do showcase de Resident Evil, aquele evento online. É o segundo evento online de Resident Evil. Vai ser no dia 15 de abril, ou seja, na próxima quinta-feira. Vai ser às 19h, do horário de Brasília. E a gente, aqui do Resident Evil Database, também vai cobrir o evento. A gente cobriu o primeiro, do dia 21 de janeiro. E a gente vai cobrir esse, do dia 15 de abril, também. Então, eu devo abrir a live meia horinha antes, que dá tempo da galera ser notificada. Dá tempo da galera se preparar pra assistir, preparar uma pipoquinha, um cafezinho. Preparar uns lanchos, né, gente? Então, é isso, beleza? Infelizmente, as notícias não eram tão boas. Mas, mesmo assim, o importante é que a gente vai ter o filme em algum momento. E aproveitando, não se esqueçam que esse tipo de adiamento tá acontecendo também muito por conta da própria pandemia. Então, tenta fazer a sua parte sempre que você puder. Fique em casa. Não tô falando pra você não ir trabalhar, tá? Eu tô falando pra você evitar aglomeração, pra você proteger a sua vida e proteger também a vida de quem você ama. E procura usar a máscara corretamente, tampando a boca e o nariz. Tá bom? Vamos fazer a nossa parte, ó. Tamo junto. Ninguém solta a mão de ninguém virtualmente, tá bom? Tamo junto. Tô sempre aqui por vocês, tá? Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.